Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu reuni aqui todas as informações que a gente sabe a respeito do próximo capítulo, beleza? O que eu vou falar agora são apenas teorias, nada é confirmado, certo? Porque nada ainda é que o Epic Games falou que de fato vai ou não chegar, mas muitas coisas que a galera teoriza realmente acabam se concretizando, beleza? Então eu vou falar aqui sobre mudança no mapa, passe de batalha, novos itens e tudo mais. Antes de tudo, eu só quero avisar que amanhã vai ter evento final, vai terminar o capítulo e é uma época muito importante para nós criadores, beleza? Então se você não estiver apoiando ninguém na loja, eu vou ficar muito feliz se você quisesse apoiar aqui o canal utilizando a tag vagabito na opção de apoio a um criador e dar uma força tremenda de coração aqui para o conteúdo, tá? Mas se você quiser apoiar o outro criador, fica à vontade, o que importa mesmo é você apoiar, beleza? Mas enfim, reunir aqui, manos, tudo o que a gente sabe, tá? Eu acho que eu não esqueci de nada, então se eu esqueci de algo, por favor, comenta aí embaixo, né? Porque muitas coisas a galera vai teorizando ao longo das últimas semanas do capítulo. Enfim, né? Para começar, eu vou falar então do passe de batalha, que é uma das coisas que a galera mais quer saber, skin do passe. Até o momento, não teve nenhum vazamento, tá ligado? Tipo, até o momento aqui dessa gravação, pelo menos, talvez nas próximas horas, né? Seja vazado alguma imagem, como muitas vezes acontece, né? De alguma skin e tudo mais, mas até agora nada, tá? Enfim, né? Uma das skins que pode chegar no próximo passe é o Geno, beleza? O Geno, como todo mundo sabe, apareceu no último evento ao vivo. Tipo, não apareceu direito, né? Na verdade, apareceu só ali nessa cena. Mas ele já apareceu também nos HQs envolvendo ali o set e tudo mais. Envolvendo a Marvel também. Então, o que tudo indica é que ele pode estar chegando muito em breve no jogo, tá? Pode ser um personagem bem importante aparecendo no próximo passe de batalha. A mesma coisa com a skin do zero. Só um detalhezinho que eu acabei errando nessa parte. Eu fiquei falando sobre o personagem zero, mas na verdade é o personagem nada, beleza? Então, só me atrapalhei aí. Enfim, continua. Nessa skin eu já comentei aqui no canal aparecendo uma pesquisa feita pela Epic há uns meses atrás. E muita gente tá teorizando que o zero é esse personagem. Não é confirmado que é ele, né? Mas tudo indica que sim, né? Por conta da aparência ali tudo. E uma coisa, né? Também bem importante é que já vem sendo comentado há muito tempo na comunidade, né? Quem acompanha a história do jogo sabe disso. Que eles vêm mencionando o tal do zero, certo? Tipo assim, né? O que tudo indica, o zero não é um personagem. Mas como foi passando tempo ali e tudo mais, a galera foi pensando que na verdade pode ser um personagem também, né? Por isso que muita gente tá postando que esse aí é o zero. E ele pode sim, né? Ser parte do próximo passe de batalha. Claro que eu não posso deixar de falar também do Midas, certo? O que eu já falei, né? Muitas vezes aqui no canal, como vocês estão ligados. O Mostardão, a Epic Games em si, né? Dando vários teasers do Midas aí pra gente nos últimos meses. Que ele pode estar retornando. Então sim, mano. Eu acho que é quase confirmado que o Midas vai voltar. A gente não sabe se vai ser uma skin de paz de batalha. Tipo, uma nova versão do Midas. Ou ele vai voltar só na história do jogo. Ou aparecer no evento final amanhã, tá ligado? Mas ele vai voltar. Então, realmente não faria sentido se tivesse outra versão do Midas chegando no passe aí já da primeira temporada do capítulo 4. E pra finalizar, falando então do Miles Morales. Que é a última skin, né? Que também vem sendo teorizada que pode ser parte do próximo passe, tá? Eu sei, mano. Essa temporada teve a Gwen. O Miles não chegou. Teve o jogo do Miles, né? Sendo lançado na loja da Epic. Que era o momento perfeito pra Epic lançar no Fortnite. E acabou não acontecendo, tá ligado? Mas, como eu já comentei no canal, né? Algumas semanas atrás. Um leaker, né? Ele acabou vazando pra gente que o Miles está nos planos da Epic Games. E assim como o Naruto, o primeiro plano da Epic é lançar o Miles no passe de batalha, certo? O Naruto, pra quem não sabe, né? Primeiramente era pra fazer parte de passe. Acabou chegando na loja. Pode ser que a mesma coisa vai acontecer com o Miles. E de acordo com esse Lycra aí, o Miles vai chegar no início do capítulo 4. Então, ele tem grandes chances, né? De ser uma skin do passe de batalha. O que também não seria uma grande surpresa, vou dizer assim. Porque na primeira temporada do capítulo 3, o Homem-Aranha chegou no passe. Então, pode ser que na primeira temporada do capítulo 4, chegue o Miles, tá ligado? A Epic Games sempre começando o capítulo aí, né? Com o Homem-Aranha. Então, tá aí, né? O resumo de 4 skins que podem chegar no próximo passe. O Geno, o Zero, o Midas e também o Miles. Se você tem, né? Outra teoria de alguma outra skin, personagem que pode chegar, né? Que vem sendo bastante, digamos que, indiciado aí pela Epic e tudo mais. Fica à vontade, né? Pra comentar aí. E agora eu quero falar a respeito de uma grande novidade, né? Que vai ser o mapa do jogo. Afinal, vai mudar todo o mapa. Uma coisa que vem sendo muito comentado é a volta de locais antigos. Não é confirmado ainda, né? Isso, mas tudo indica que sim, por conta do tema do evento, que é a ruptura. Vai ter uma confusão nas realidades, né? Vou dizer assim, que pode trazer de volta locais antigos. Então, já aproveita e comenta aí qual local antigo você gostaria que voltasse. O meu palpite é que acho que vão voltar os locais mais famosos, né? Por exemplo, Via do Varejo, Parque Agradável, Fontes Salgadas, locais desse tipo. Mas tem uma cidade em específico que pode acabar voltando, né? Que já foi vazada, vou dizer assim, pela Epic. E eu tô falando da Cidade da Sorte, né? Eu comentei essa teoria dias atrás aqui com vocês. Porque o que acontece? No Rocket League foi lançado o E-Plast do Fortnite. E no trailer de apresentação, né? Criou-se uma fenda em cima dessa arena do Rocket League. E a gente pode ver que o tema da arena, né? De estruturas asiáticas é muito parecido com Cidade da Sorte. Mas até aí tudo bem, né? Afinal, foi um trailer de um carro que veio do Fortnite. Só que dias depois, teve um outro trailer aí no Rocket League. E ainda mostrou de novo essa fenda em cima da arena. Que é uma temática idêntica com a Cidade da Sorte. Então pode ser que a Epic Games colocou um teaser em outro jogo deles. Com relação ao mapa do Fortnite do capítulo 4. Então tá aí, né? Uma teoria que Cidade da Sorte pode estar voltando. Eu sinceramente acho que ia gostar disso. Porque é um local que não era, tipo, gigantesco. Tinha um tema interessante. Achava bonitinho, tá ligado? Enfim, né? Comentei também se você gostaria da volta desse local. E outra coisa, né? Que também foi vazada há muito, muito tempo atrás. É essa lista aí, manos. Esses locais, pra quem não sabe, né? Foram vazados no ano passado ainda. Antes mesmo do lançamento do capítulo 3. A Epic Games estava desenvolvendo. Mas o que acontece? Nenhum desses locais aparentemente chegou no capítulo 3. Então ainda está aberto, né? Quem sabe eram locais em desenvolvimento, né? Pro mapa do capítulo 4. E nessa mesma época, né? Foi lançado o modo impostores. E a gente podia encontrar nesse modo algumas imagens de locais que não tinham no mapa na época. Inclusive, né? Também não chegaram no capítulo 3. Como vocês podem ver aí na tela. Então, né? A galera também está comentando que alguns desses locais, né? Tanto da lista, como também das imagens aí, podem chegar no capítulo 4. Realmente, né? Esse é o único vazamento que a gente sabe, né? Concreto de possíveis locais do mapa, né? Então já comento também sua teoria sobre outro local, né? Que pode aparecer aí no próximo capítulo. E uma coisa bem importante é com relação a animais e veículos. A Epic Games tem o costume, né? De lançar uma novidade de cada, no início de cada capítulo. Se a gente for analisar esse capítulo 3, por exemplo, o Climbo, né? Foi lançado logo no início e na temporada seguinte, né? Chegaram os tanques. Então, seguindo esse padrão, né? A mesma coisa aconteceria no capítulo 4. E, mano, se encaixa muito bem com o vazamento de meses atrás, quando a Epic Games, né? Estava desenvolvendo motos e animais voadores. Essas duas coisas não chegaram ainda e realmente, né? Podem chegar no capítulo 4. Pode ser que não de cara, tá ligado? Chegue logo no início as duas coisas. Pode ser, né? Que a moto, por exemplo, chegue antes e os animais cheguem uma temporada seguinte. Mas se encaixa muito bem pra ser isso realmente. A moto, né? Todo mundo sabe como é que é. Não tem nem uma grande surpresa. Será uma moto, basicamente. Nada demais. Agora, os animais voadores, muita gente tá apostando que pode ser o próprio Climbo, tá ligado? Porque foi um animal que muita gente gostou. Ele pode voltar, então, de uma forma diferente. No caso, ele vai ter a habilidade de voar. E isso será muito louco, na minha opinião. Porque o Climbo já é um animal que a Epic Games criou, né? Então, não será nada assim, digamos que fora do comum, o Climbo poder voar. Eu acho que isso será muito legal, inclusive. Mas também poderia ser um animal voador realista, tá ligado? Por exemplo, uma águia gigante, né? Alguma coisa assim. Eu prefiro que fosse o Climbo, sinceramente. Mas, então, tá aí, né? Moto, animais voadores. Pode ser uma novidade chegando no capítulo 4 também. E pra finalizar, falando, então, de novas habilidades barra mecânica, certo? Eu separei aqui três coisas desse tipo. Uma delas é o Double Jump. Bom, o Double Jump não tem nenhum vazamento indicando que ele pode ser lançado, certo? Mas é uma mecânica que tem muitos jogos, certo? Então, a galera aposta que o Double Jump pode ser a próxima mecânica que a Epic Games vai estar adicionando no jogo. Outra mecânica, essa aqui já teve um vazamento um tempo atrás. Então, já tem uma base, vou dizer assim, que é o mergulho. A gente pode nadar, isso todo mundo sabe. Mas mergulhar em si, né? Ficar debaixo da água, a gente não pode ainda. Então, o que muita gente aposta é que pode ser também uma nova mecânica. Como a gente pode ver há um tempão atrás, apareceu nesse trailer aí, exatamente nessa cena, essa personagem mergulhando, certo? Isso ainda não chegou no jogo. Então, uma teoria que está circulando é que o mergulho vai chegar sendo uma mecânica junto com cidades submersas. Ou seja, cidades locais debaixo da água que a gente vai poder lutear, duelar mergulhando também, coisas assim. Será um negócio muito louco também para a Epic Games talvez explorar no capítulo 4. E a última mecânica que eu separei aqui é a questão de dar um upgrade nas construções. Isso foi vazado ontem somente no trailer que a Epic Games divulgou com relação ao evento final. A gente pode ver nessa cena construções upadas, né? Vou dizer assim, como se fosse no modo Sabe o Mundo. Eu não sei se isso vai ser somente no evento. Eu acho que vai ser só no evento, tá ligado? Porque eu não sei se encaixar muito bem essas construções upadas no Battle Royale em si do jogo. Não sei se vai dar muito certo. E afinal, mudança em construção é uma parada bem importante no jogo, como todo mundo sabe. Mas está aí também uma teoria que essas construções, a gente poder upar elas, podem ser uma nova habilidade chegando aí no capítulo 4 também. Então está aí, mano, todas as informações que eu separei aqui. Eu acho que eu separei tudo, né? Provavelmente eu esqueci de algo. Então, se eu esqueci, pode comentar aí alguma teoria de um item, de um veículo, de alguma skin que pode chegar aí na próxima temporada também. Já vai ser lançado nesse final de semana. Todo mundo está no hype, tá ligado? O evento final é amanhã. Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o likezão porque me ajuda muito. E como eu falei, se você quiser apoiar aqui o canal, utilizando a tag Vagabito na loja, ia agradecer muito aí de coração. Então é isso, mano. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!